Abertura Trabalhando a bola, próxima ao grande ciclo Você ligado aqui no Pajussara Futebol Clube O time que já nasceu campeão Vem com ela, faz a inversão da jogada aqui pela ponta esquerda Vai pra cima Esse é o Fabrício, dominou Recebe novamente, Nadson Faz a tabelinha com Gabriel Atenção, Nadson, vem com ela Vem, vai ali na grande área Boa bola, Gabriel recebeu na linha de fundo Olha o toque, boa bola, atenção Olha o toque Pela torre Gol Cécia Cécia É Cécia O poderoso azulão Faz a festa Torcendo o azulino Numa trabalhada de jogada Em velocidade pela ponta esquerda Recebeu Gabriel na linha de fundo Invadiu a grande área Tocou pra ele Pra ele, pra ele, pra ele Dela torre Recebeu, fez o giro e mandou pro fundo da rede Pra abrir o marcador Aqui no estádio Corace da Mata Fonseca E o placar giro aqui no Pajussara Futebol Clube, galera C.S.A. Tem um Já se é o bar Tem zero E o detalhe desse gol A sua é você, Nazário Silva, quem diz? Jogada inteligente no setor esquerdo de ataque do azulão do Mutange O Grigo Pimpum Enfiada de bola pra Dela Torre Vem com ela No setor ofensivo Vai pra cima Atenção Cruzamento na grande área Vai sobrar pra Gabriel Olha o toque de cabeça E o gol do poderoso azulão do Pajussara Futebol Clube Camisa número 7 Pra ampliar o marcador aqui no estádio Com a nascida Mata Fonseca Na construção da jogada pela ponta direita Vem o cruzamento na grande área Elis Silas, Elis Silas Elis Silas mandou Testou pro fundo da rede A bola foi morrer lá dentro Ampliando o marcador aqui no estádio Com a nascida Mata Fonseca Faz a festa torcedor azulino Faz a festa torcedor azulino E o placar aqui no Pajussar Futebol Clube muda, galera CSA Agora tem dois Jaciobá Tem zero E o detalhe desse gol Do segundo gol do poderoso azulão É você, Nazário Silva, quem diz? Olha a jogada pelo setor direito O repertório é amplo do CSA Emoção do futebol pra você Ligado aqui na Pajussar FM Sempre 3,7 Vem pro jogo a equipe do Jaciobá Trabalhando a bola pela ponta direita E falta pra equipe do Jaciobá Fazer a cobrança, Nazário Silva Falta Ramon, quem vai fazer a cobrança Abração do Jair São Pedro Curtindo também a Pajussar FM 103,7 Rádio Pajussar FM De Maceió Para o mundo Deixa eu mandar um forte abraço Pra toda a galera de São Miguel dos Campos Curtindo a gente O Josa Vem cobrança de foto pra equipe do Jaciobá Com a bola levantada na grande área A testada de cabeça A bola morreu na labochecha Na bochecha Na bochecha do canto Esquerdo do goleiro Tiago Rodrigues Igor Camisa Número 7 Diminuindo Marcado aqui no estádio Coracida Mata Fonseca E o placa aqui na Pajussar FM 103,7 Muda galera CSA Tem dois Jaciobá E o detalhe desse gol é você Nazário Silva Quem diz Cobrança Cobrança No primeiro pal Doar Feita pelo atleta Ramon Ele subiu Mas que é todo mundo O grande Jaciobá trabalhando Pula pela ponta direita Vai tentar o cruzamento Igor cruzou errado Recupera a bola A equipe do CSA Gabriel vem com ela No setor defensivo Vai pra cima Marcação Tenta saindo jogando Recebeu Giovani No setor intermediário Faz a ligação Da jogada pra Nadson Vai pra cima Marcação Já passou pela divisória Do gramado Atenção ainda a ele Enfinhada de bola Perfeita Vai Gabriel Invadindo a grande área Olha o toque É tu, é tu A gente balançou Alegria, alegria Galera Tu, é tu É tu A sua, sua O alto montante Tu, é tu Gabriel Camisa Número 27 Enfinhada de bola Para o futebol clube Galera Já se obar Tem um E o detalhe Desse golaço É você Nazário Silva Quem diz Olha Contra-ataque Muito rápido Começou no setor Esquerdo defensivo Enfiada Para o direita Para a direita Onde estava o pimpão Do pimpão Vai autorizar o árbitro Vem com a gente Torcedor Rádio Liga A emoção do futebol Para você Está ali na cobrança Silas Pode ser ele Autoriza o árbitro Vem bola Levantada na grande área Natsu Na cobrança Direto Olha o toque Gol Lucão 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 Grandalhão Testou bonito Numa cobrança De falta perfeita Do Nadisson Mandou lá Na área Do Jaciobá Lucão Atento Desviou Sem chance Para o goleiro Fernando Fazer a defesa Ampliu O marcador Aqui no estádio Coracida Mata Fonseca Lucão Lucão Zagueirão Guazulão Que beleza Galera E o placar Na Pajussar FM Muda Torcedor 4 Jaciobá Nenhum E o detalhe Desse gol É você Nazário Silva Quendi Cobrança Venenosa Eu estava aqui Atrás do gol E ela Já vinha direto Para o gol Mesmo assim Lucão Abre 103,7 MHz Emissora Do Pajussara Sistema De Comunicação Maceió Alagoas Sistema Sistema Sistema